Que venham o sol, luvinhas, flores, maras, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amores. Que venham já trazendo abraços, vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos e ninguém se esqueça de beijos, que tragam prendas de alegria e a festa dura até ser dia. Que não se privem das despesas, afastem todas as tristezas, pão, vinho e rosas sobre as mesas. Que tragam cobertores ou mandas, o vinho escorra pelas gargantas e a festa dura até as tantas. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos.